Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou, me vou dar a ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz que sonho de ser feliz, vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Todo mundo sorrindo! Tance o chote da alegria Tance o chote da alegria